E Starfield estará entre nós em breve, pessoal, o novo jogo da Bethesda, teve muitas novidades reveladas no showcase, feito, né, próprio aí para o Starfield, junto ali com o showcase do Xbox, e hoje, galera, vou trazer para vocês alguns detalhes muito legais que foram divulgados nesta apresentação, neste showcase, que foram falados pela Bethesda, né, tudo ali está no showcase mostrado e também algumas entrevistas que o próprio Todd Howard deu recentemente para a IGN, esse é um game que eu quero trazer muito conteúdo para vocês aqui no canal, venho fazendo uma cobertura sobre ele, por mais, né, que todo vídeo de Starfield tem a galera que vem me xingar e tal, pelo simples fato de ser um jogo exclusivo, e eu realmente não entendo até hoje, né, o tanto de ódio que o pessoal tem para o Starfield, mas, de qualquer forma, farei conteúdo sobre ele, falarei sobre Starfield, continuarei falando sobre ele aqui até o seu lançamento, e depois, obviamente, quando for lançado, vou trazer muito conteúdo do jogo para vocês aqui no canal. Mas é o seguinte, pessoal, vamos lá, foi confirmado aí, né, recentemente pelo Todd Howard, ele falou sobre isso, né, galera, que Starfield, ele é um jogo que tem de 5 a 6 jogos dentro dele, o que ele quis dizer com isso, 5 a 6 jogos em termos de conteúdo, pessoal, né, não ali, sei lá, em tamanho de duração da campanha, até porque a campanha principal de Starfield, se não me falha a memória, ele disse que vai gerar em torno aí de 35 a 40 horas, obviamente, pessoal, campanha principal, tá, levando em consideração as quests principais, o que é um tempo para lá de considerável, se você for querer fazer secundárias, dentre outras coisas que o jogo vai te apresentar, esse número de horas vai subir muito, mas ele falou recentemente que em termos de conteúdo, é um jogo muito grande, é um escopo muito grande, o maior jogo da história da Bethesda, né, tudo que eles fizeram até hoje, eles potencializaram demais dentro deste game, pessoal, e em termos de conteúdo, Starfield terá de 5 a 6 jogos, é realmente algo muito, muito absurdo. Foi confirmado e falado no showcase que nós teremos personalização, uma, inclusive, né, uma personalização bem ampla das naves, galera, né, as naves que você vai utilizar para você viajar, né, seja para você fazer uma viagem ali entre planetas, até mesmo ali para entrar em combate, e essas personalizações, pessoal, vocês farão da forma como vocês quiserem, inclusive a própria Bethesda mostrou, né, uma das devs ali do jogo falando que uma das suas principais, né, atribuições ali, que ela gostava de fazer naves em formato de animais e tal, então realmente, pessoal, vai ficar muito livre para você personalizar a sua nave do jeito que você quiser, a sua nave que vai ficando, né, maior ali em seu tamanho, de acordo com as coisas que você vai pegando, e a sua nave também, né, que vai servir como base para muitas coisas, inclusive, se você quiser morar na nave, você pode, né, a sua tripulação vai ficar dentro da nave, então realmente, pessoal, a nave, né, toda essa personalização vai ser um ponto muito importante, porque a forma como você vai evoluir o seu personagem, e você vai evoluindo no jogo, consequentemente, a sua nave vai evoluindo também, claro, se você quiser, achei bem legal, mostrou muito ali, e realmente é um ponto bem interessante. A Bethesda falou muito sobre New Atlantis, galera, que é a maior cidade criada na história da Bethesda, em qualquer jogo que eles fizeram até hoje, essa é a maior cidade que eles já fizeram, e falam muito aí que nós teremos uma diversidade muito legal de personagens que estão ali dentro dessa cidade, e também de interações que vão rolar dentro da cidade. Pegando algumas imagens, né, comparativas da fase inicial de Starfield com o que foi mostrado no último showcase, realmente, pessoal, dá pra notar uma evolução muito grande, tá, de New Atlantis, né, tanto no seu aspecto visual, como no seu aspecto ali de conteúdo, né, você vê que realmente eles adicionaram muitas coisas, e eles querem de fato trazer, né, uma cidade bem viva e com muitas interações entre a cidade em si e o nosso personagem. Achei bem legal, né, porque obviamente vai ser um dos pontos mais importantes dentro de Starfield. Pessoal, falei pra vocês sobre as naves, né, e o ponto legal que também foi mostrado e falado, são as batalhas espaciais, galera. O jogo vai conter batalhas especiais, e isso aqui é muito interessante, tá, porque você pode, né, ter muitas formas diferentes de entrar numa batalha, você pode fazer a batalha entre naves. Pô, Colute, não quero fazer, lutar com a minha nave, você pode chegar até uma nave inimiga, acoplar a sua nave na outra nave, descer realmente o seu personagem entrando em outra nave, e ali, consequentemente, você faz um combate, sei lá, corpo a corpo, um combate que não seja com naves, não combate mais do seu personagem mesmo, dentre outras coisas que podem ser criadas. Então, são várias situações, pessoal, pra você entrar em modo de combate, tem toda uma programação da nave que você tem que fazer, tem que mexer no combustível, tem que mexer na proteção aqui e ali, então, você vai tá, né, com total controle da sua nave pra você fazer o que você quiser. Achei muito legal e, consequentemente, né, a destruição da nave inimiga resulta, claro, em um loot que você vai pegar, e caso você consiga, né, entrar ali na nave com o seu personagem e derrotar os inimigos que estão ali dentro, você consegue tomar essa nave pra você, tá? Então, esse é um ponto importante, porque com certeza teremos consequências importantes dentro do jogo com isso. Galera, no processo de criação de personagens, nós poderemos escolher entre 40 pré-definições, mas que serão aí ajustadas de acordo com o nosso gosto, tá? Então, o jogo vai trazer algumas coisinhas prontas, mas depois você vai alterar da forma como você quiser. A Bethesda, que sempre fez aí, né, bons criadores de personagens, né, e, obviamente, teremos muitos elementos envolvendo isso aqui, mas, realmente, pessoal, né, eu acho que tá um número bem bacana e, também, claro, você vai poder alterar de acordo com a sua preferência. Falando mais um pouquinho sobre a nave em questão, você pode morar ou não na sua nave, né, se você preferir, você pode acabar morando em outro local, como, por exemplo, pessoal, criar a sua base em um próprio planeta. Você vai lá, cria a sua base, essa base, claro, né, como se fossem alguns assentamentos, para quem já jogou jogos da Bethesda, sabe que eles fazem isso, né, mas fica ao seu critério, pessoal, morar na nave ou não, ou, também, criar a sua própria base em um outro planeta. O combate do jogo, ele vai ser afetado diretamente pela gravidade. Achei isso aqui muito, muito legal, galera, porque, né, até nesse showcase, foi mostrado o combate em um local onde a gravidade era zero. Então, o personagem vinha, né, conforme ele fazia os disparos, ele ia para trás pelo recoil da arma, né, então, tipo, a arma te empurra para trás conforme você vai atirando. Achei bem legal, tá, pessoal? Então, a gravidade, ela vai afetar diretamente, né, a gameplay do jogo, porque temos gravidades diferentes em planetas diferentes. Então, isso aqui é legal, tá? Achei bem interessante, né, principalmente tratando de um jogo com a temática de Starfield. Foi confirmado pela Microsoft e pela Bethesda que nós teremos um complexo sistema de relacionamentos entre os personagens. Bom, isso aqui, pessoal, era uma coisa que a gente já, né, esperava, principalmente tratando da Bethesda, né, que os jogos da Bethesda já possuem isso, né, de você ter relacionamentos com os personagens diferentes. Isso aqui, pessoal, não é só um relacionamento amoroso, não, tá? Relacionamento também entre, é, parte de prestígio do seu personagem, né, com outros personagens do seu grupo que vivem ali. Pra quem já jogou jogos da Bayer, principalmente, algo bem parecido, né, a Bayer, pra mim, faz isso com maestria e muito bem, né, desde lá de Dragon Age e tal. Então, realmente, deu pra ver que Starfield vai manter esse sistema. E tô bem curioso pra ver, tá, como é que vai funcionar isso aqui no jogo no geral. Nós teremos em Starfield quatro vezes o número de diálogo de Skyrim, galera. Olha, é um número muito considerável se tratando de um RPG que vai ter muito texto, é óbvio. E Skyrim, galera, já tinha, assim, muito texto. E Starfield é quatro vezes mais. Gente, isso aqui é muito texto, tá? Seja pra missão principal, missão secundária, arquivos que você vai encontrar no jogo, coisas que você vai encontrar no jogo, mas realmente é um número, assim, meu, assustador, tá, de diálogos que nós teremos dentro de Starfield. Achei bem interessante, bem legal. Então, veremos aí como é que vai ser. Lembrando, obviamente, pessoal, que o jogo tem dublagem. Starfield vai apresentar um sistema de criação e pesquisa bem robusto. Isso aqui, pessoal, será um ponto muito importante no jogo, onde você pode, inclusive, levar NPCs pra trabalhar nas estações que você criar. Então, assim, você vai lá, né, vai num planeta, você identifica aquele planeta, você pesquisa naquele planeta alguma coisa, né? Pra você chegar num planeta, você vai ter que fazer toda a identificação dele prévia. E ali, pessoal, você vai recrutar, né? Você vai pegar recursos, você vai poder pegar receitas novas. E a partir daí, você vai fazer todo o sistema de crafting do game, né? Sistema de criação, de pesquisa. E parece que Starfield vai querer levar isso, né? Obviamente, sendo aquele sistema de recompensa. Você vai num planeta, explora ele, pega recursos, e a partir dali, você cria coisas novas. É legal, acho que vai dar um ar muito bom, né? E, obviamente, isso aqui é uma coisa que estimula você, claro, a chegar em novos planetas, explorar bastante coisa. Então, legal, legal. Bom saber que esse aqui vai ser um sistema bem robusto. Dentro de Starfield, nós temos também a presença de um sistema de background. E até agora, pessoal, foram revelados 16 backgrounds diferentes. Isso aqui, pessoal, você vai escolher na hora que você for criar o seu personagem, tá? Então, você vai escolher lá uma história prévia do seu personagem. Obviamente que isso vai ter alguma consequência para o seu personagem, seja inicialmente, seja ali, né? Na liberação de missões específicas, talvez, né? Tô aqui chutando. Mas isso vai afetar, de alguma forma, o seu jogo, tá? Então, é muito importante que você leia e saiba, claro, qual background você estará escolhendo. Durante a criação de personagem, você pode também escolher em até três modificadores exclusivos que carregam efeitos positivos e negativos dependendo da escolha que você fizer. Conhecemos até agora, pessoal, 16 características de Starfield diferentes, tá? Então, assim, é... Bom, o que a gente tem ali, né? Dentro do jogo, você vai ter 16 características diferentes que você pode escolher até três, tá? Que são os modificadores que vai, né? Carregar efeito positivo e negativo. Então, assim, é basicamente, né? Pra quem já jogou, tipo, Pathfinder, que é um RPG bem clássico aí também, virtual mesmo, não tô nem dizendo que é um RPG de mesa não, né? Da série Pathfinder e tal, tem coisas parecidas, né? Das características, então, é bem padrão, né? RPGs, assim, mais... é... grandiosos, né? Que levam mais ao pé da letra, a parada RPG, você tem as características e você pode acabar escolhendo. As habilidades desse Airfield são divididas em vários níveis diferentes, caindo, pessoal, em cinco categorias diferentes, que são elas física, social, combate, ciência e tecnologia. Então, a partir daqui, é onde você vai, eu passo as habilidades, né? Obviamente, dependendo da sua predisposição, do que você preferir, de qual build você vai criar, né? Então, é muito importante que você pense nisso, antes aí de sair gastando ponto aqui e ali, é importante que você tenha na sua mente uma ideia de qual build você vai formar. Pô, se você quer fazer uma build de ataque corpo a corpo, seguramente você vai para físico. Ah, quero fazer uma parte mais de crafting, vai para ciência e tecnologia. Então, tudo vai depender de acordo com a sua build, de acordo com as suas preferências. Eu também acho que isso aqui vai influenciar bastante até, né? Nas interações do seu personagem social mesmo ali, né? Tô que tem uma parte que é social. Então, é importante, mas isso aí, pessoal, é uma coisa que a gente tem que ver mais para frente conforme as habilidades forem aparecendo. Galera, a Bethesda confirmou que eles pretendem dar um plano aí, né? De suporte total aos mods. Bom, na novidade, a Bethesda é uma das pioneiras, né? Principalmente em consoles, em fazer isso aqui, dar suporte aos mods. A gente sabe que a comunidade de mods da Bethesda é muito grande, Starfield não vai ser diferente, mas é legal ter o suporte, né? A confirmação oficial da empresa e também foi confirmado que o jogo vai ser totalmente offline, galera. Não teremos elementos multiplayer em Starfield e eu particularmente acho isso aqui muito legal, muito interessante, pontos positivos para ter o jogo offline, pelo menos, na minha opinião. Então, assim, pessoal, aqui é uma listinha, tá? Com alguns detalhes que foram divulgados recentemente, alguns aí, né? Pô, o negócio do mod, o rolê de ser offline, são coisas mais antigas, mas eu queria colocar nesse vídeo também, mas era mais um vídeo para trazer aí algumas informações importantes a respeito de Starfield. Estou bem ansioso pelo jogo, bem curioso, quero jogar. E vocês, galera, estão ansiosos ou não, tá? Falar de Starfield não é fácil no YouTube, não, hein? pessoal sempre vem aí xingar o jogo, me xingar porque falam sobre ele e tal, mas é um game que eu estou bem ansioso, estou acostumado com isso aí já com Cyberpunk, pessoal sempre xingando, reclamando, mas é isso, galera, tamo junto, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e sia!